Quero ganhar de novo seus abraços O amor que trago aqui dentro de mim Tão grande que por onde quer que eu ande Ainda mais se expande esse amor que não tem fim Esquece tudo que se passou Deixe esse orgulho e vem ver como eu estou Abre seus braços, faz um favor Somos metades um do outro, meu amor Esquece tudo que se passou Deixe esse orgulho e vem ver como eu estou Abre seus braços, faz um favor Somos metades um do outro, meu amor Quero ganhar de novo seus abraços Dormir entre seus braços ainda espero Não sei se é virtude ou se é defeito Só sei que desse jeito sem você me desespero Você nem imagina o quanto é grande O amor que trago aqui dentro de mim Tão grande que por onde quer que eu ande Ainda mais se expande esse amor que não tem fim Esquece tudo que se passou Deixe esse orgulho e vem ver como eu estou Abre seus braços, faz um favor Somos metades um do outro, meu amor Esquece tudo que se passou Deixe esse orgulho e vem ver como eu estou Abre seus braços, faz um favor Somos metades um do outro, meu amor Esquece tudo que se passou Deixe esse orgulho e vem ver como eu estou Abre seus braços, faz um favor Somos metades um do outro, meu amor Esquece tudo que se passou Deixe esse orgulho e vem ver como eu estou Abre seus braços, faz um favor Somos metades um do outro, meu amor